Os maiores prejuízos foram no município de Borrazópolis, onde 150 pessoas ficaram feridas e mais de mil estão desabrigadas. De Borrazópolis fala ao vivo o repórter Sandro Dalticolo. Agora à noite, Borrazópolis ainda está sem energia elétrica. Nós estamos aqui usando um gerador movido a óleo diesel. Hoje foi um dia de muito trabalho na cidade, mas esta imagem mostra que ainda há muito o que fazer. As marcas do Vendaval estão por toda parte. Vendaval durou dois minutos e deixou Borrazópolis no escuro. Os postes e as árvores caídas dificultaram o trabalho de socorro às vítimas. Carros da polícia militar andaram a noite toda à procura de feridos. O dia amanheceu e parecia que a cidade tinha sido alvo de um bombardeio. Esse depósito desabou em cima de um caminhão de gás. O vento varreu as paredes desta casa, deixando apenas o sofá no meio da sala. Do alto as imagens são ainda mais impressionantes. Casas destelhadas, paredes que desabaram e quarteirões inteiros destruídos. Não sobrou nada deste posto de combustíveis. Este carro ficou coberto pelos escombros e muitos armazéns agrícolas vieram abaixo. Aqui é possível ver pelas árvores derrubadas o rastro de destruição do Vendaval. Neste conjunto, poucas casas ficaram de pé. Os mortos estão sendo velados na igreja matriz. Esta mulher perdeu a filha de sete meses, que dormia num berço quando a casa desabou. Ela ficou debaixo dos tijolos, das paredes. Morreu dentro do berço. Não tem mais nada na minha vida, agora acabou. A cidade passou o dia todo trabalhando. Enquanto as máquinas da prefeitura tentavam desobstruir as ruas, os moradores se esforçavam para arrumar tudo aquilo que o Vendaval destruiu. Teve gente que ainda conseguiu recuperar alguns objetos no meio da destruição. Os 1.500 desabrigados almoçaram neste salão ao lado da igreja. Para aqueles que perderam tudo, restou a esperança de começar de novo. Foi difícil para a gente conseguir, mas temos que conseguir de novo. Deus é grande, Deus dá a força para nós. O Vendaval em Borrazópolis deixou dezenas de pessoas feridas, como mostra o repórter Edenilson Perim. Os feridos não paravam de chegar. Com a rede de energia elétrica destruída pelo Vendaval, médicos e enfermeiros realizavam pequenas cirurgias, a luz de vela e lampião a gás. A roupa do médico mostra em que estado os feridos chegavam aqui. Atenção a sabida de saída da sua filha do atendimento médico. Eu parecia o hospital que está na rua. Hoje, durante todo o dia, um carro de som percorreu as ruas da cidade, pedindo às vítimas que não puderam ser atendidas ontem para voltar ao hospital. Nesse hospital de Borrazópolis, mais de 100 feridos foram atendidos de ontem para hoje. 53 pessoas com ferimentos mais graves foram levadas para os hospitais da região. A maioria para Pucarana, a 80 quilômetros daqui. 18 pessoas continuam internadas, algumas com traumatismo craniano. Os parentes, atrás de notícias das vítimas, vivem uma espera angustiante pelos corredores. Houve muita emoção entre as famílias que se reencontraram pela primeira vez depois do Vendaval. O que eu tinha, só sobrou eles, tudo quebrado assim. Saiu o pau por cima de mim, mas agora no momento estou sentindo até alegre, porque só de eu lembrar que meu filho está vivo, estou satisfeito. Os primeiros levantamentos da defesa civil vão ser necessários pelo menos dois meses de trabalho intenso para reconstruir a cidade.